Alô, 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 salve, salve galera, tranquilidade. Chief is here, mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu criptolike. Vamos comentar agora sobre a ministra, Ana Moser, ministra do Lulinha. Ela diz que não investirá no segmento de esportes, abre aspas, não são esportes. Uma declaração recente dada pela ministra de esportes do governo Lula acabou caindo como uma bomba para grande parte dos influenciadores que apoiaram o então candidato Luiz Inácio Ladrão da Silva. É que Ana Moser afirmou que não investirá no segmento de esportes eletrônicos, os chamados e-sportes. Uma vez que os considera como entretenimento. Entrevista na UOL, a ex-jogadora de vôlei afirmou que os jogos de videogame disputados competitivamente não são esportes. Vamos ver aqui, abre aspas. A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame? Você se divertiu? Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias. Assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, e ela não é atleta de música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Aí começa mais a... Isso aqui já foi uma puta de uma merda, né? Eu vou comentar. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação. Ela é fechada. Ela não é aberta como o esporte, afirmou Moser. Vamos lá, então. Vamos pegando ponto a ponto aqui da ignorância. Primeiro, eu falo aqui, né? Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Mas o esporte também é entretenimento. Qualquer tipo de esporte também é um tipo de entretenimento. Aí ela fala, ah, você se diverte jogando videogame, então você se divertiu. Nossa, você pode usar a mesma lógica para futebol. Então você se diverte jogando futebol e você se divertiu. Meu Deus. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias. Assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show. Mano, que comparação imbecil, mano. Puta que pariu. Olha, não tem nem como falar que a gente não esperava isso, né? Do governo Lula, né? Uma ignorância, uma burrice extrema. Não tem como falar que, ah, eu não sabia. Lógico, a gente sabia que isso aí ia acontecer. Olha que comparação idiota. Primeiro, ela está falando Ivete Sangalo. Então quer dizer que a Ivete Sangalo, ela fica cantando um dia inteiro para no outro dia ela fazer um show, né? Qual que é a competição que a Ivete Sangalo enfrenta nesse show? Nada. Ela não tem outra competição. Ela não tem que ganhar de ninguém. Não é nada competitivo. Que comparação imbecil, mano. Tá ligado? Não faz sentido esse tipo de comparação aqui. Nada. Não faz sentido, né? Usar essa questão do treino. Até porque quem pratica esporte físico, né? Que acho que isso foi ela que ela quis dizer, né? Que a questão de esporte físico ou não. Então, o esporte físico também treina. Não só a parte física, mas também parte mental, parte de estratégias e tudo mais. Enfim, é uma puta de uma ignorância, né? Vem falando de... É uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada. Lógico que não. As variantes que você tem ali, todo mundo... Não é uma IA. Não é um modo campanha. São pessoas, né? Comandando personagens em jogos, né? E tem total liberdade. Então, é totalmente aleatório. Não é nada... Como é que ela fala aqui? Não é nada previsível. Tá ligado? Fala aqui. Ah, vai começar essa partida de CS. Não tem como prever tudo que vai acontecer. Cada movimento, cada kill, cada estratégia, cada defesa, cada tipo de ataque. Seja em MOBA também, etc. Então, é um total desconhecimento, uma total ignorância, né? Que representa bem o governo, né? O governo atual, o nosso... O fim, né? O fim do Brasil. É triste ver o fim do Brasil, né? Isso aqui é o fim. E eu não tô falando por causa disso que é um... Dentro do que tá acontecendo, isso aqui é uma besteira, né? Isso aqui ainda é um alívio de ver o choro que isso aqui rendeu, né? Eu, particularmente... Eu tô um pouco me lixando pra isso aqui. Se eles vão investir, se considera esporte ou esporte, né? Como um esporte ou não. Eu tô um pouco me lixando. Não vai mudar nada na minha vida. Eu quero que se foda. Quero que se foda. Tá ligado? O único pesar que eu tô comentando aqui é sobre a ignorância, né? Dela não saber fazer nem uma analogia. Analogias mamãe falei, né? Nível mamãe falei. Não sabe fazer uma analogia. Não sabe fazer uma comparação aqui. É lamentável, né? Ivete Sangalo também treina pra dar show. Nossa senhora. Tá ligado? A gente tava em live ontem, né? E eu até comecei essa discussão. Eu gosto de... A gente gosta de levantar umas conversas e tal. Eu levantei isso pra galera. Eu acho muito menos esporte. Se a gente fosse brincar de ficar... Isso é esporte? Isso não é esporte. Eu acho muito menos esporte. Um skate, um surf, que depende de um juiz da nota, do que um jogo competitivo. Tá ligado? Seja ele de qual natureza for. Seja um xadrez, né? Um jogo competitivo. Você tem as regras do jogo e um cara vai sair ganhador. Ah, mas pode se empatar. Se empatar, vai de novo até alguém ganhar. Tá ligado? Não é uma nota de juiz. Tem gente... Quando eu comentei isso em live ontem, os caras confundiram com... Ah, então não tem que ter juiz apitando o jogo. Não é isso, mano. Não é isso. Não é isso. Deu uma cariocada aqui agora. Não é isso, cara. Eu tô falando de decisão do ganhador depender do juiz. Por exemplo, um skate. Um cara vai lá, faz uma manobra, o juiz olha e fala... Ah, que essa aí é 8,5. Aí um outro cara faz a mesma manobra, aí ele vê um cadastro. Não, mas tinha um cadastro ali, esse é 7,5. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Não é uma coisa... É 100% certa objetiva. Pode ter muita questão parcial, compra de nota, etc. É um negócio... Vamos falar assim... Fica meio corrupto o bagulho. Tá ligado? Pode ser corrupto o negócio. A gente tava filosofando sobre isso, né? E que um jogo, por exemplo, um counter-strike, você bota os caras ali, quem ganhar mais rounds ganha e acabou. Não tem... Ah, o juiz achou que esse round foi do outro. Não. Não tem essa. Terminou o round, acabou, vitória pra esse lado, vitória, derrota pra aquele, vitória pra esse, derrota pra aquele, não sei o quê. Terminou. Quando eu jogava CS era 15, 16 rounds, nem sei como é que tá hoje, mas enfim. Bateu lá os rounds pra ganhar e acabou. Por isso que, inclusive, a gente até conversou sobre isso também. Eu não curto muito... Ninguém gosta, eu acho, né? Quando luta de boxe, luta de MMA, vai pra decisão de juiz. Porque sempre dá choro. Sempre, a maioria das vezes, ó, porra, como é que o juiz deu esse round pra aquele cara? O outro foi muito melhor e não sei o quê. Então, você já vê como é que fica a putaria, né? Tanto que luta, quando é ganha, você fala que ganha, ganha mesmo, é quando dá o nocaute ou quando finaliza. Enfim, pra mim, eu já até comentei, pra mim a luta tinha que ir até alguém jogar toalha, mano. Se ninguém tiver caindo, tomando nocaute e tal, é até alguém chegar e desistir. Ó, eu desisto, tá aqui e acabou. Tá ligado? É... E não juizinho ir lá e dar notinha. Então, eu acho isso muito menos questão... Eu nem diria nem esporte, mas questão competitiva do que jogos eletrônicos, tá ligado? Mas, repetindo, nada disso que eu tô falando de, ah, é considerado esporte, é considerado esporte competitivo, não é. Não vai mudar porra nenhuma na vida de ninguém aqui, é só uma discussão mesmo. Aqui, mais entra a questão de investirar no segmento de esportes, né? Que aí atinge o quê? Atinge a grande massa de gamers, né? Do Brasil, a galerinha, os apresentadores, os comentaristas, a galera, os jornalísticos, né? Hoje, cada site de games aí tem jornalistas, né? Nossa, dá até nojo de falar esse nome. Tem essa turminha aí toda dedicada só pra esportes, né? Então, eles têm uma... Eles ganham... Resumindo, eles ganham dinheiro com essa merda, né? Então, quando ela fala que não é esporte, que não vai investir e tudo mais, isso aí machuca eles no bolso. No bolso. Como não me afeta em nada, não tô um pouco me lixando pra isso aqui. Bom, vamos lá. Mas o melhor disso tudo, né? Foi os comentários da turminha que ganha esse dinheiro, né? A turminha que tá ali, né? Os opinadores, os gamers, os assistintes de esportes e blá, 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 né? Então, aqui nós temos um governo ignorante, burro, né? E agora nós temos a galera que fez o L, né? A galera dos games. A gente sabe muito bem, tem alguns que eu sei aqui muito bem, que são completamente vendidos. Muitas vezes o cara nem tem aquele pensamento, mas ele tem que dar aquele pensamento a favor do Lula, a favor do PT, contra o Bolsonaro, porque senão ele vai acontecer o quê? Ele vai acabar na cos como eu, né? Aí você tem que escolher. Ou você acaba na cos como eu falando a verdade, ou você finge de um personagem, inventa um monte de merda, fala o que você não acredita, pra você continuar ali com o seu canal no YouTube, com o seu canal na Twitch e tudo mais. Aí vai da decisão de cada um vender ou não a alma pra essa turminha. Eu decidi não vender. Não tem pessoas que decidem vender. Bom, vamos lá então. Esse é um dos mais vendidos aí. Um cara que, puta que pariu, esse se vendeu, hein, mano? Puta merda, né? Mas é isso, né? E a galera gosta, né? A massa casual adora esses vendidos. Ah, nossa, que legal. Ele fez o L. Vamos lá, ó. É... Cadê aqui, ó? Olha o que ele fala. Sobre o... O negócio aqui, né? Da ministra. É ridículo ter que discutir a relevância do esporte eletrônico. No mundo inteiro, ele se provou sim uma prática inclusiva e transformadora. Enquanto o mundo respira essa revolução, a gente é que esnoba os nossos talentos. O Brasil faz força pra ser atrasado. Ai, 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 ai. Faz o L aí, mano. Segundo turno. Votarei no Lula. Por mais que eu compreenda que ele faz parte do problema maior, da estrutura da qual sou contra, suas contradições muito graves. Olha isso aqui. Não se comparam com o retrocesso e autoritarismo que o Bolsonaro representa. Nós estamos vendo. É engraçado, né? Eles são... Vocês não conseguem enxergar o que acontece. O que estava acontecendo no Brasil? O autoritarismo estava vindo justamente do Supremo. E ainda está. E ainda vai continuar por muitas décadas. Né? O autoritarismo vindo do Supremo. Onde que o Bolsonaro foi autoritário, mano? Onde? Qual o momento? E não é nem defendendo ele, não. Porque eu queria que ele tivesse sido um pouco mais... Um pouco mais, não, né? Um pouco autoritário. Porque ele não foi nada autoritário. Nada, 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 nada. Nada. Tanto que o próprio... Uma boa base do Bolsonaro chama ele de frouxonaro. Porque ele não foi nada autoritário. Deixou o pau quebrar. Deixou pintar e bordar. Ficou lá... Não, porque administração... É igual eu estava... Mano, quer um exercício da hora? Passem no Facebook do Olavo de Carvalho. Aquilo ali, parece que você está lendo hoje. Parece que ele postou hoje o negócio. É incrível. E uma coisa que eu comentei com a galera e comento em live, né? As paradas e tal. E o Olavo tinha escrito também, eu vi ontem, né? Ontem eu dei uma passada de pano. Voltei até 2021 nas postagens dele. Uma parada que eles tinham comentado era o seguinte. Que ele tinha comentado era o seguinte. O Bolsonaro estava muito focado na questão administrativa. Na questão da economia, das reformas, de... Na questão das estradas e tudo mais. Diminuição de imposto. Só que uma das críticas do Olavo foi essa. Que ele estava... Que ele era um dos melhores... O melhor gestor do Brasil. Administrador do Brasil. Nessas questões econômicas. Que causam impacto imediato na gente, né? Óbvio, né? A gente tem que considerar que o cara tomou uma pandemia. Para não usar a palavra com F, né? Uma pandemia aqui. Depois a guerra e tudo mais. Enfim. Caiu uma bomba no colo dele. E ainda conseguiu se sair bem, né? Ele, o Paulo Guedes e tal ali. O Taciso fez um bom trabalho também. Só que ele esqueceu de uma parte importante. Que era a parte cultural. Enquanto não mudar a cabeça desses idiotas... E o Bolsonaro deixou demais, deixou muito a mídia, pintar o cara como autoritário, como ditador. Sendo que o cara não estava fazendo nada disso. Tá ligado? Nada. O cara estava lá, focado ali, fazer a questão de diminuição de imposto. Acho que vendeu mais de 30% das estatais que estavam lá, inúteis lá. E tudo mais. Trouxe lucro para a Petrobras. Só que isso, o povo vê... Imagina só. Mano, é lixo demais. O negócio é lixo, né? Isso aí é porque o povão mesmo, o BR. Não adianta. Você vai chegar num cara lá e vai falar... Pô, mano, o Bolsonaro fez isso, fez aquilo e não sei o que. Aumento disso, aumento daquilo, porcentagem, diminuição de imposto. O cara vai virar e falar assim, tá, mas e aí? E aí? Aí ele falou, eu não sou coveiro. Então eu vou votar no Lula. Então tipo assim, esse aqui pra mim representa o puro suco do mau caratismo, né? Porque o cara, ele sabe tudo sobre o Lula. Ele tá votando num ladrão, ele votou num ladrão sabendo que o cara é ladrão. Né? Então tipo assim... É igual, aí os caras falam... Bom, a partir do momento que alguém me provar, né? Mostrar que o cara foi lá, assaltou o Brasil, fez um plano de poder e tudo mais. Igual o PT, igual o Lula fez. Aí ele for sentenciado, condenado, provas e tudo, e blá blá blá, preso. Aí eu não voto mais nele. Acabou, ó. É simples. Mas a partir do momento que é narrativa de jornalista, os caras pegando o imóvel do cunhado dele e falando clã Bolsonaro, Cara, eu não caio nesses papos. Desculpa, eu não caio nesses papos. Né? Os caras estavam tão desesperados. Imagina, o cara tinha a mídia toda contra ele. Toda contra ele. Toda, toda, toda contra ele. Não tinha uma mídia da mainstream, né? A favor do cara. Toda a mainstream contra o cara. Toda, toda. E aí, o maior boom que eles acharam foi juntar todas as casas e terrenos da família dele toda e pegaram do ex-cunhado e do não sei o que, da mãe, do irmão. Juntaram tudo e falaram assim, tem 57 imóveis aqui comprados em 40 anos. Mano, minha família tem mais que isso. Tá ligado? A única coisa que isso me passa é a impressão de que ele não sabe administrar o dinheiro dele. Puta que pariu. Porque é uma puta de uma grana, né? Salário de, o que, 30 caras? Mais de 30 anos aí é bom, hein? Então, assim, passaram vergonha. Foram querer queimar o cara. E pra quem tinha um pouquinho de cérebro, eu vi assim, mano, não faz nem sentido esse tipo de coisa que eles estão falando. Aí veio a galerinha do Aras, né? A galerinha do MBL, a turminha, né? Querendo fazer a oposição. Porque o objetivo deles ficou muito, é muito claro. Claro, vamos derrubar o Bolsonaro pra gente tentar tomar o lugar dele como líderes da direita. Só que, mano, a nocividade do Lula é muito grande, cara. Não dá pra colocar no mesmo balai igual eles fizeram. É muito mal-caratismo o cara virar e falar que é tudo a mesma coisa. Não, o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro, o Lula, já tem essa porra desse PT há não sei quantos anos. Os caras tentando, implementando um plano de poder pra dominar o Brasil mesmo. Não é coisa de filme, não, mano. É só ver o que eles fizeram, né? Toda a questão cultural. Olha isso aqui, mano. Olha o que você lê aqui. Toda a questão cultural. Toda a questão da propinocracia que eles instauraram aqui, né? Toda a questão do judiciário. Tudo aparelhado. Todo mundo vota. Todo mundo faz, né? O judiciário faz tudo que eles querem. E aí o cara vem falar assim... Ah, não. Mas é a mesma coisa por causa do Aras. Mano, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Tá ligado? É uma falta de... É uma falta de moralidade. Uma falta de... A régua tá errada. A régua tá quebrada, mano. A balança, né? Tá quebrada, mano. Não é o mesmo peso. Tá ligado? Não é questão de... Igual os caras falam... Ah, Bolsonaro é o perfeito. Não. Cagou demais. Cagou muita coisa. Mas não se compara... Mas nem de perto a nocividade do Lula contra o Brasil, do PT, enfim. E nós estamos vendo aí agora. Não deu dez dias. Olha tudo que já aconteceu, cara. Já tá rolando até campo de concentração lá. Velhinhos, criança. Pessoal mijando. Mano, a sociedade já era, né? Esses caras aqui já eram, né? Eu, assim... Eu, particularmente, eu tô bloqueando. Tudo disso, cara. Que eu tô começando a ficar com um ódio que não é normal. Não é normal. É um negócio que tá ligado àquele sentimento de, tipo... Puta que pariu, mano. Não é possível. Tipo, os caras pegando vídeos de, mano, de velhinhas de setenta e tantos anos, oitenta anos, mijando nas calças de medo dos policiais. Confinada dentro de um galpão. Os caras dando RT e rindo. Rá, 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 se fode aí, terrorista. Mano, cês tão louco, cara. Cês tão louco. E aí, eu tenho... Cara, eu tenho que me ponderar. Eu tenho que sair. Porque, mano, não dá. Eu começo a ler esse tipo de coisa e eu começo a ficar doido aqui, cara. Eu falo, mano, se eu vejo um cara desse na rua, eu não sei o que eu faço se alguém falar isso na minha cara. Começar a rir e falar, ah, cê viu lá, os velhinhos se fuderam lá. Tá ligado? Tem até uns vídeos. Tem vídeo lá, mano. Olha. Eu vou até mostrar pra vocês. Nem era assunto do vídeo, mas eu começo a ficar louco, mano, com esse trem. Olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, ó. Olha esse vídeo aqui. Aqui, ó. Isso aí foi na porta lá do... Do congresso, né? Aquele dia lá, ó. Não quebra! Estamos dentro do congresso. Antes de vandalismo, o grupo gritou não quebra ao invadir o congresso. Gravação mostra grupo de botonaristas pedindo para que a estrutura do congresso não fosse depredada durante atos do domingo. Ou seja, isso aqui é muito claro que a maioria que estava ali não estava pra quebrar, pra não sei o que. Eles estavam pra protestar mesmo. Tá ligado? Pra se manifestar. Olha ali, geral. Não quebra, não quebra. Aí é muito fácil, porque aí vem as teorias, né? Pode ser a própria esquerda colocando aqueles black bloc lá, mascarado, que tem muita imagem mostrando isso também. Eles quebrando tudo. Tá ligado? Aí você pega ali uma minoria ali que quebra e vai prender a velhinha de 80 anos que estava ali fora. Gritando fora Lula. Tá ligado? E aí eu tenho que ver vagabundo desgraçado, mano. Filha da puta no Twitter. Esses jovenzinhos merda do caralho. Né? 20 aninhos ali, ó. Eludelo. Rindo. Dando risada das velhinhas ali, mijando nas calças, cara. De medo. Já estão dias lá. No calor. Estavam sem banheiro. Estavam sem água. Estavam sem comida. Agora que eles estão recebendo, né? Eu tenho que ver o cara dando risada ainda, cara. Olha. É essa turminha aqui, ó. É essa turminha aqui. É essa turminha aqui. É brincadeira, cara. É brincadeira. Vai lá. Chora agora, vagabundo. Olha o outro aqui, né? Tem que ser os cabelinhos, né? Na hora que vem com os cabelinhos, já sabe, né? Tirem as crianças da sala. Ai, meu Deus. Vi só agora a fala da Ana Mose sobre esportes. Se esportes não são esportes, xadrez é menos ainda e pôquer é cassino, né? Assim que terminar a entrevista, quero ouvir todo mundo cantando. Lula lá na sua janela, no chuveiro, no ouvido do namorado. Para que a gente consiga salvar o Brasil do Vecna daqui 40 dias. Razuela aí ou vagabundo. Vamos ver aqui outro aqui. Esse aqui, meu Deus. Esse aqui é um dos masters vagabundos que tem aí. Esse cara fica tentando conseguir atenção o dia inteiro no Twitter do Felipe Neto. Ele está sempre dando as postagens. Ah, 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 Lula, Faraboso e não sei o quê, blá, blá, blá. Cadê? Olha, e o cara é tão burro, né? Olha isso aqui. Se esportes não são esportes, por que se chamam esportes? Fica o questionamento, ministra. O burro não sabe nem fazer uma crítica, mano. Meu Deus, você está lá fazendo L. Pelos pobres, pelos povos indígenas, pelos LGBT, pelo povo passando fome. Mano, você acha que... Mano, eles... Nossa... O Lula, ele é um comunista raizão, meu amigo. Ele só entrou nessa ondinha de eludelo, LGBT, só para ganhar os seus votos ou seus idiotas, imbecis. O comunistão raizão que ele é, ele está cagando para isso. Ele está cagando. É só pegar ele lá. Pega ele lá, década de 80, 90, durante as eleições. Sempre fazendo piada, sempre zoando e não sei o quê. Está cagando para essa causazinha aí de LGBT e não sei o quê. Ele está cagando. Ele não liga para vocês. Agora, ele tem que fingir que liga para vocês irem lá e botar nele. Otários que vocês são. De ficar caindo em qualquer papinho de empresa. Qualquer empresinha que aparece e fala Oh, nós somos pela causa. Mudamos a bandeirinha aqui. O idiota já vai lá, compartilha, compra os produtos e tudo mais. Ai, meu Deus. São idiotas demais, cara. Vocês caem demais nesse papinho, nesse falso... Nesse falso apoio, né? A causa... Meu Deus do céu. Por que cada um não pega e vai viver a vida, tá ligado? Ah, vou pegar aqui e vou viver a minha vida. Não vem com esse papinho de... Ai, eu tenho um... Tem um primo meu que fica, né? Nessa. Ai, eu me sinto ameaçado na rua. Que ameaçado? Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Nunca... Nunca... Mano, é brincadeira, né? Nossa senhora. O moleque tem três iPhones. Tem que ficar escutando o negócio dentro. Meu Deus. Deixa eu ficar quieto, vai. Outra aqui, né? O Vale é incrível, né? Vocês, por favor... Eu tô no perfil do Tifzinho aqui, né? Porque a maioria aqui eu já tô banido. O Vale aqui, ele... Ele... Ele é demais. Mas sigam ele lá, viu? Vale homossexual. Né? E... E ele é homossexual mesmo. E o cara é incrível, mano. Siga ele. Ele fica zoando os caras todo dia. É uma delícia. Ei, Vale. É aqui, ó. Ele foi pegando tudo aqui, ó. Faz o L. Que que é isso aqui? Ih, já pagou. Pagou aqui. Esse tweet foi excluído pelo autor, né? Tá aqui excluído, excluído. Outro aqui, né? Esse aqui também eu vou te falar, né? Nossa senhora. Gable. Esse aqui é um dos piores também. Esse é daquele tipo, assim, o cara não tem graça, o cara não tem carisma. Mas ele é amiguinho dos caras, tá ligado? Ele é amiguinho. Ele é amiguinho lá da galera do Pirocando. Então ele meio que tenta se... Tá ligado? Ah, olha pra mim. E aí ele é daqueles que tipo assim, ah, deixa eu me vender totalmente pra mainstream pra eu tentar ganhar uma grana, contratos e etc e tal. Olha o que que ele fala, assim. E a galera que já tá chegando e falando, faz o L. Sim, eu faço com paz no coração de criticar um governo que eu sei que não vai me calar. É isso que chama democracia, imbecil. Ele ainda há... Meu Deus do céu. Isso aqui é um ridículo isso aqui, né? Um cancelador, vagabundo, imputador de crime, fica imputando crime nos outros o dia inteiro, né? Na internet, querendo que os outros sejam censurados, querendo que os outros sejam calados, querendo que os outros sejam cancelados e... Eu falei cancelados já? Nem sei, tô velho. Ele fica o dia inteiro ali, mano, querendo censurar os outros, imputando crime e é ista, ista pra tudo quanto é lado. Aí agora, a galera fala assim, faz o L. E ele fala, esse governo eu sei que não vai me calar. O Vale questionou aqui, ó. Quatro anos de Bolsonaro, nunca calou ele. Pois é, nos quatro anos de Bolsonaro, você não foi censurado, você não foi calado. Agora, a galera da direita, inclusive pelo judiciário, aparelhado pelos esquerdistas, né? Pela Lula, Dilma, Temer. Tá todo mundo sendo silenciado. E cadê a sua revolta? Cadê você falando de democracia? Cadê você pegando lá o meu... Não vou nem usar os meus canais censurados. Vou pegar aqui, pega lá do... Da galera do... Do Fiúza. Do Alan dos Santos. Do Adriles. Do Paulo Figueiredo. A galera toda censurada. Cadê você falando de democracia? Ou você vai meter um veja bem? Veja bem... Eles atentaram contra a democracia. Então eles têm que ser censurados. Patético. Ridículos. Patético. Meu Deus. Lixos. Outro aqui, né? Nossa Senhora. Meu Deus. Outro. Outro. Esse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui eu lembro. Esse aqui, na época que eu criei a Mil Grau, né? Aí ele começou depois um canalzinho lá de Halo. Ele é um fãzinho de Halo. Só joga campanha no normal. Ficava lendo Wikipedia. Fazendo uns vídeos lendo Wikipedia e tal. Que ele treinou. A história de Halo e não sei o que. Jogar que é bom nada, né? E esse cara, naquela época, ele era mó, tá ligado? Ele era, tipo, contra... Contra essas esquerdices, esse mimimi todo. A favor de piada. A favor da liberdade, tá ligado? Contra totalmente PT, essas porra. E aí, cara, esse aqui eu lembro até hoje. Isso aqui é um bom exemplo do que eu falo. Que eles são vendidos. Que eles já venderam a alma deles há muito tempo. E aí eu lembro até hoje. A gente tava... Eu tinha um grupo de conversa. Inbox. Com esse mané aí. E ele virou uma vez. E falou assim... Pô, Tiff, fui convidado pra participar de um site e tal. Nem lembro. Pra ser colunista. Eu vou escrever uma matéria por semana e tal. E não sei o que. O que você acha? Vem perguntar pra mim o que eu acho. Aí eu falei... Ah, mano. Você faz o que você quiser aí, né? Aí ele falou assim... Não, porque... Pode ser uma voz... Eu posso começar a ser uma voz do Xbox dentro dessa mídia e não sei o que e tal. Aí eu falei... Beleza, né? Aí ele começou, né? Aí ele começou... Aí ele fez o quê? Porque aí... O que acontece? Ele estava do nosso lado. Mas aí ele foi convidado a ser colunistinha, né? Dessa... Dos jornalistinhas. E o jornalistinha não gosta da gente. Óbvio, né? Batendo nos caras o dia inteiro que eles não jogam... Provando que eles não jogam videogame. E aí eles começaram a falar assim... Viraram... Provavelmente não, né? Com certeza viraram pra ele e falaram assim, ó... Ou é nós ou é ele. E aí ele começou a atacar a gente do nada, tá ligado? Tipo, nunca tinha falado nada dele. Nada, nada, nada. E ele começou a falar... Ah, aquela comunidade tóxica do Xbox. Na hora de me pedir pra divulgar o canal. Pedir pra eu mandar os inscritos pro canal dele. Nunca achou ruim, né? Aí na hora que ele conseguiu ser colunista de um jornalzinho... Aí ele se vendeu completamente. E, cara, ele foi assim... Foi transformando. É um negócio nível... Nível Michael Jackson ali, tá ligado? Você olha uma foto e olha outra. Você fala... É o outro cara, mano. Outra personalidade. Outro tudo, tá ligado? Outra ideologia... Tudo, tudo, tudo. Né? Se vendeu completamente. Ao ponto de eu ter que ver... Na hora que eu vi essa print do Vale, que eu não acreditei... Eu falei... Caralho, mano. Caralho. Né? Lula primeiro turno. Foda-se. Mano, na hora que eu vi isso, eu falei... Incrível, cara. Quando o cara vinde a alma, ele vinde por completo, né? Porque aí o que ele quer? Ele quer a adoração da turminha de lá. Ele quer se infiltrar. Ele quer entrar. Ele quer ganhar os likes de lá e tudo mais. Ao ponto de ficar me imputando crime na internet e ao ponto de defender atos como os que o PC Siqueira foi acusado. Né? E eu postei, já fiz vídeo, postei print disso. É um negócio absurdo, cara. É absurdo o que acontece com esses caras. Não consigo entender, cara. Não entra na minha cabeça como que alguém pode se vender tanto assim. Né? E tipo... Se ele tivesse... E assim... Tá tentando ganhar o dinheirinho dele lá, né? E aí não deu certo o negócio e vai pra outra e tenta outra e não sei o quê. Não é todo mundo que explode se vendendo igual um Felipe Neto, né? Eles estão tentando ser um filipinho Neto, né? Se vender e ganhar dinheiro. Mas não é todo mundo. Mas ele tem a adoração. Ele tem... Ele ganha o escudo de não poder ser cancelado, né? Porque aí quando você tá na turminha de lá, né? Falando Lula e tudo mais. Você não tem como ser cancelado. Né? Exemplo. Pega a mina agora. Tava dando uma olhada por cima. Parece que tinha uma mina no Big Brother, não sei o quê, de vidro lá. E aí acharam um tweet dela falando do Bolsonaro. E aí depois voltaram em 2014 nos tweets dela e começaram a chamar... Falando que ela fez piada racista, que ela era racista e não sei o quê. Já queria ela fora. Já que estavam cancelando ela, né? Querendo o fim da vida dela. Só que eu acho engraçado. Porque na hora que você vai nessa turminha e eu tenho uma... Eu tenho e os caras tem também umas prints desse mané aqui, fazendo piadinha. Chamando os caras de Playstation de viado e tudo mais. Aí o que que acontece? Evoluiu. Na hora que pega eles, eles evoluíram. O Felipe Neto é a mesma coisa. Né? O Felipe Neto é a mesma coisa. E eles assim... E é engraçado que essa turma, eles crescem... Eles cresceram dentro das plataformas, né? Você pega o Felipe Neto, o Omelete, esses caras aí. Eles cresceram sendo antipoliticamente correto. Fazendo piada pesada. Eles cresceram assim. Ganharam notoriedade assim. Aí, só que aí começou... O mundo começou a mudar, né? E ser assim não vai dar mais... Ser ele mesmo, ser uma pessoa normal, não vai dar mais dinheiro. O que que eles fazem? 180 graus. Agora sou do outro lado. Agora sou totalmente contra o que eu era ontem. Porque eu evoluí, porque é um erro, porque não sei o quê. E agora eu vou acabar com todo mundo que fizer uma piada que igual eu fiz há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Todo mundo. Ninguém vai ter uma segunda chance igual eu tive. Eu tive a segunda chance, né? Minha terceira, quarta, quinta chance. Eu evoluí. Esse aqui não. Esse aqui não vai ter chance nenhuma. Nós vamos expurgá-lo das redes sociais, da internet, do emprego dele. Nós vamos perseguir ele até acabar com a vida dele. Esse é os canceladores, meu povo. Esse é os canceladores. E pra terminar, a parte mais... É... Foda, na minha opinião, disso tudo, né? Dessa reação dessa turma aqui. É esse aqui, ó. Niv-Stefan. Niv-Stefan. Primeiro, vamos lembrar aqui, né? E agora, vamos ler. Discordo. A questão do... Né? Do negócio aqui. Da ministra. Discordo. Mas não creio que o desfecho seja negativo. É inegável que não dá pra aplicar as mesmas medidas do vôlei e no LOL. Por exemplo. Que medidas? Regras? Esportes. Tem dono. Empresas desenvolvedoras. A discussão tem que ser mais profunda pra não correr o risco de ter uma regulamentação federal, que seria muito pior. Ó, cara, é indignante ler isso de uma pessoa como essa. É indignante. Né? Tem uns otários aqui. Ó, mas ela tá certa. É. O que tá escrito aqui tá certo. Só que a persona que tá falando aqui, não tem moral nenhuma pra escrever isso aqui. Zero. Moral. Negativo. Depois de tantos anos que... Olha isso aqui, ó. Depois de tantos anos que estamos batalhando nesse universo, e que o fizemos crescer na raça, e que hoje tem um bom investimento privado, creio que seria muito pior encaixar o esporte em algum tipo de federação ou regulamentação, que possivelmente só atrapalharia o nosso desenvolvimento. Cara, ler isso aqui de uma pessoa dessa, é a coisa mais indignante que tem na face da terma. Entendi. Então, o Uber, o cara do Uber, o cara que vai lá, compra o seu carrinho, corre atrás, se afilia ali ao aplicativo, esse tem que ser regulado. Esse foda-se. Né? Porque ele batalhou muito mais que você, viu? Pode ter certeza. Não só o Uber, enfim, N tipo de emprego, de serviços, oferecimento de serviços e tudo mais, ao longo dos anos. Né? De forma individual, crescendo com o investimento privado. E o que fica... Cara, tem que tomar muito cuidado. É inacreditável. Essa é a palavra. É inacreditável. Tem que ler um negócio desse. É inacreditável. Né? É aquele negócio, né? Reglamentação pra você, livre mercado pra mim. Né? Não, veja bem. O Estado não venha se meter aqui no meu âmbito aqui, viu? Aqui nós temos grandes investidores privados. Olha o que que é isso aqui. Uma regulamentação possivelmente só atrapalharia o nosso desenvolvimento. Ela tá falando aqui. O Estado atrapalha o desenvolvimento. Tá aqui. Tudo que ela falou aqui é certo. É isso mesmo. O Estado mais atrapalha do que ajuda. só que a gente boa da Nive ela fez o L. Ela votou no puta cara estatista. Estadista? Tá de brincadeira comigo? Não é... Não tem coerência. Hipócrita, mano. Meu Deus do céu. Ou seja, eles defendem a ideologia dela. Que ela diz a esquerda, blá, blá, blá. Ela, o namoradinho dela, o... Eles vão lá e defendem. Né? É... Mais Estado. Votam num governo que vai afogar tudo, regulamentar tudo e acham bom. na hora que pode surgir um assunto de regulamentar, né? Surgir algum tipo de regulamentação e tudo mais no que eles trabalham, aí não. Ah, veja bem, o Estado é ineficiente, é muito melhor o investimento privado. Mano, na moral, cara, como que tem gente que cai nesse papo ainda? Como que tem gente que cai no papo dessa galerinha aqui ainda, cara? Como, gente? Como? Como que vocês não conseguem enxergar, gente? Pelo amor de Deus. Tá na cara, mano. Tá pra todo mundo ver, mano. Pra todo mundo ver. E é isso aí. Né? Enquanto eles estão lá, né? Defendendo as gulag lá do Lula, né? A Lulag. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Indignado, pedindo um pouco de liberdade e sendo chamado de nazista ainda, né? Sendo chamado de nazista. Os caras censuram, aplaudem prisão de velhinho, de criança, até cachorro prendendo, mano. Até cachorro, vocês acreditam? E é isso aí. E é isso aí. E... E eles ganharam, cara. Eu acho que no final, na moral, já era. Eles ganharam, essa turminha ganhou. Vão ficar sendo hipócritas pro resto da vida. A gente aqui vai ficar sendo... censurado, jogado pra debaixo do tapete, tá ligado? E ainda sendo chamado de nazista. Pelos... Porque pra mim, né? O nazismo é justamente o que eles fazem. Né? Começa assim. Começa assim. Né? Começou lá na pandemia. Começou assim, né? Já começou antes. Mas ali, durante a pandemia... Olha lá! Ele não se vacinou. Excluam ele da sociedade. Não deixem ele nem no supermercado. Porque ele não injetou essa aguinha experimental aqui no ombro dele. Né? Já começaram lá. O quê? Estão desrespeitando aqui? O decreto? Prendam! Prendam essa velhinha que tava na praça aqui. Prendam esse comerciante que tava querendo ganhar o ganha-pão dele. Né? E o bagulho foi se aprofundando. Foi mais. Censura? Prisão? Né? Vão prender esse cara aqui, ó, que se diz jornalista e não é jornalista? Não, vão prender esse cara aqui porque ele tá... Ele é o golpe. É o golpe. É atentado à democracia. Atentado aos três poderes. Quando eles faziam tudo contra o Bolsonaro, tudo! Inclusive tentaram matar o cara, aí não era atentado à democracia, né? A facada no Bolsonaro, ninguém falou que era atentado à democracia. Você tinha os candidatos e um deles teve um atentado de morte. Tentaram matar o cara, enfiaram uma faca na barriga do cara. Mas aí, o que que vira? É fake. Facada fake. Na frente de todo mundo. É facada fake, Tiff. É facada fake. Aí não é atentado à democracia. Atentado à democracia é uma veinha na frente do... Lá na esplanada falando fora Lula. Não, porque eles têm que respeitar o presidente eleito democraticamente. Vocês não respeitaram, mano. E mesmo assim vocês não foram censurados, vocês não foram perseguidos, nada. Pelo contrário, né? Teve um judiciário esquerdista censurando e perseguindo a galera da direita. Já preparando o terreno, né? Aí agora você tem até campo de concentração. Você pode chamar aquilo ali de um campo de concentração, mano. Não tem nem prova que todas aquelas pessoas quebraram, depredaram alguma coisa e estão jogando tudo no mesmo balaio. Porque a prisão, a questão do campo de concentração não é pelos crimes que elas supostamente cometeram. É porque elas são. Por quê? Ah, porque elas estavam pedindo fora Lula. Não é porque todas aquelas pessoas... Porque se fosse um país sério, se realmente houvesse algum tipo de justiça, cara, tudo ali tem câmera. Toda a Câmara, toda Brasília tem câmeras espalhadas para tudo quanto é lado. Era pegar as câmeras, identificar e pegar os caras que realmente cometeram crimes ali. agora, tinha gente ali que nem passou perto e estava lá preso. Eu vi um vídeo da menina lá falando que ela estava trocando a bateria de um gerador, alguma coisa assim, que eles estavam usando lá no QG, lá na frente do exército. E ela foi levada junto. E foda-se! E foda-se! É todo mundo terrorista e foda-se! E aí eu entro nas redes sociais e esse bando de filha da puta, maconheiros desgraçados terroristas! Eu aposto com vocês que se pegasse hoje, fuzilasse todo mundo ali, eles iam achar justificável. Eles iam achar, eles iam não, mas eles são terroristas, estão ameaçando a democracia. O que ameaçando a democracia? Mas nem com o Bolsonaro lá dentro estava. Imagina agora, você tem o executivo junto com o judiciário, tudo de mão dada ali, um dando o cú para o outro? Mano, vocês são doentes, são doentes demais. Estou me estressando demais com essas coisas, me estressando demais, me arriscando demais também, eu sei disso. Cada vídeo, cada postagem minha, eu sei que é uma, pode ser uma mina que eu estou colocando, para mim mesmo depois, uma mina na minha casa, dentro do meu terreno, para na hora que eu for sair, eu vou pisar nela ainda. porque o que eles querem é isso, é motivo para prender, é motivo para censurar, é motivo para acabar com qualquer tipo de oposição, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de pensamento contrário ali. mas tem um negócio que eu não aguento, tá ligado? Não aguento, vou tentar, vou tentar dar uma boa ponderada, porque galera, é o seguinte, teve um cara que virou lá no meu Twitter, eu comentei sobre isso, você já está desistindo, cara, eu falei com ele, mano, você é um invisível na internet, não é no tom pejorativo, é no tom analisando um fato, você tem um perfil fake, usa um fake, uma foto fake, você está ali na internet com o nome fake, para você é muito mais fácil falar as coisas do que eu, eu estou dando a minha cara, meu nome, é por onde que eu tiro o meu sustento, é por onde que eu já fui censurado, que atacam minha família todos os dias, todos, vocês têm noção que é isso? Você tem sua família atacada todos os dias, então assim, é isso, eu, na minha visão, a gente já perdeu, já era, não tem o que fazer, galera, para e pensa um pouco, olha um pouco para frente, o que que tem que pode, o que que você tem de visão para o futuro, que pode melhorar, que pode, não, vai acontecer isso aqui, isso aqui, pode, não sei o que, pode acontecer isso, vai melhorar, não vai, cara, não vai, não vai, não vai melhorar, vai piorar, cada dia mais, cada dia mais vai aumentar as prisões, eles estão que prendem, e prendem, chefe de polícia, não sei do que, que era, todo mundo ligado à direita, todo mundo, qualquer coisa, vai ser perseguido, cara, olha as faculdades, eles já estão pegando, fazendo caixinha de denúncia, para denunciar os golpistas, ou seja, é só você ir lá no perfil, tira uma print ali, de um professor que, votou no Bolsonaro, ele nem precisa ter ido na manifestação, votou no Bolsonaro, manda lá para a escola, eles vão demitir, é uma, eles vão tirar, todo mundo da direita, dos cargos públicos, né, acusando de golpistas, porque ficou muito fácil, é igual eles fazem com, com a questão do nazismo, todo mundo que eu não gosto é nazista, né, tipo, mano, eu nem defendo o nazismo, nunca defendi o nazismo, sempre repudiei a merda do nazismo, uma vez eu fiz uma analogia, com o Hitler, uma analogia, eu sou chamado de nazista até hoje, uma analogia, e a mesma coisa de eu fazer uma analogia com o Lula, eu falar assim, nossa, hoje eu vou jogar truco, hoje eu vou roubar, igual o Lula, fiz uma analogia, com o ladrão, aí agora, aí vai me chamar de petista, de lulista, para o resto da minha vida, porque eu fiz uma analogia, e é isso que eles fazem comigo, tá ligado? Eu, infelizmente, eu já acostumei, eu olho assim, eu tenho dó, eu fico com pena, porque, aí eu entro no perfil, puta, merda, de 17 anos de idade, você vê ali, puta, eu fico o dia inteiro querendo ganhar like no Twitter, não vai ser um bosta na vida, nunca vai ter uma condição de ter um videogame, tá ligado? E eu fico com dó, hoje eu fico com dó, antes eu ficava com raiva e tal, mandava tomar no cu, hoje eu fico com dó, hoje eu olho, eu fico com pena deles, eu falo, puta, produzindo uma coisa pra ele, não, ele fica no Twitter imputando crime nos outros pra ganhar like, então assim, vai ser um merda na vida, vai ser um merda, e é isso, e é isso, e tem mais o que falar, não, é triste, né, fim do Brasil, é triste, acabou, acabou, valeu galera, foi, e é isso,